Ela não ia brigar comigo. Eu vou. Ele não ia brigar comigo. Eu não ia, não. Você votou em mim pra me tirar... Mas eu não ia nem falar com você. Eu não conversei com você. Eu só falei que eu ia votar em você. Mas eu não conversei com você lá na casa da árvore. Olha, preste atenção. Eu só falei o quê? Meu voto vai ser em você pra Rosa. Acabou, mas eu nem ouvi. E ok. Mas o nome é Rico, né? Eu acho que ia com você também. É, não. Então, eu não conversei com você na árvore. Sim. Porque você foi honesta. Sim, porque você vota toda. Porque você sentou me xingando. Eu não me xinguei, meu amor. Eu só falei que ia botar você na roça. Ué? Por quê? Por que você falou isso? Porque eu quero botar em você agora. Você não sabia que eu tava na baia, meu amor? Que você não podia botar na roça. É, que pena que eu não posso, né? Mas quem sabe, né? Na próxima roça eu posso votar em você. Mas, gente, o jogo é esse. Ou se você não for nessa, é isso aí, né? Ué, mas olha só. Se eu sair, beleza. Ai, meu amor. Vai ser uma maravilha se você for a primeira menina da casa. Ué, mas você vai ver. Você acha que tu ganha alguma coisa aqui? Eu tô falando que eu ganho, não. Você acha que tu ganha? Eu tô falando que eu ganho. Eu tô falando que vai ser uma maravilha se você for eliminada. Tá bom, mas tudo bem. Não tem problema, meu amor. Pelo menos eu cheguei aqui sozinha. Eu também cheguei sozinho, meu amor. Deixa eu até sair daqui. Se conforme que você perdeu um carro. Aham, tá. Tá bom. Perdeu um carro zero.